Olá, gente, olha que coisa estranha isso ali, ó. Aí tem umas coisas rosas perto, não sei o que que é, mas, ó, sei que isso é um gavião, não tinha um gavião aqui antes, e ele tava com medo aqui, isso aí, não sei o que que é, certo? Gente, vocês que conhecem, às vezes, pode escrever ali, dar o like, compartilhar, e aí, e comentar o que que vocês acham disso aí. É isso aí, um beijo, um abraço, comenta aí, gente, gostaria muito de saber. Eu não conheço, eu não conheço, mas talvez tenha alguém que conheça, ó. E tem essa coisa rosa aí do lado, eu não sei também o que que é, eu acho que vou dar até um zoom, pior que já, ali, ó, eu não sei o que que é isso ali, ó. É uma coisa estranha mesmo. Eu só sei que tinha aqui um gavião antes, e ele eu vou, não deu tempo, mostrar. Ó, gente, se você conhece isso ali, pode escrever ali, pra comentar e falar o nome. Se você que conhece, e quem sei que não conhece, pode comentar também. Se você acha graça isso ali, não sei também, talvez você ache interessante. É isso aí, gente, um beijo, um abraço. Obrigado pra aquele que se inscreveu, pra aquele que vai escrever, pra aquele que deu o like. Comenta aí, eu gosto dos comentários. Isso aqui é no pasto, é na beira aqui do assunto, gente. Por isso que eu acho que isso é alguma coisa da... Ó, tem até mosquito ali, e tem um cheiro meio estranho, que é muito engraçado, ó. Tem outros bichinhos, ó. É uma coisa muito engraçada, e ele cheira. Cheira um cheiro muito estranho. Esse é um tipo de peixe. Peixe quando tá estragado, sabe? É, tem um cheiro forte mesmo. Mas eu vou aguentar, porque eu quero gravar, porque eu quero também conhecer. Talvez vou pesquisar mais tarde, eu não sei. Mas se você aí, ó, que tá vendo, conhece, comenta ali, daí eu vou ler. Daí eu também fico sabendo, e outras pessoas que vão ver também vão saber, ó. Como é que é. Ele tem um cheiro forte, assim, tipo... É... Tipo, é... Peixe? Peixe quando tá estragado, sabe? É bem horrível mesmo. Ali tem até um, ó. Tem até mosquito, ó. Dá pra ver. Ó, um mosquito acentado. Gente, escreve aí, dá o like, compartilha. Obrigado pra quem escreveu, pra quem vai escrever, quem vai comentar, pra quem comentou. Já mando um beijo adiantado pra todos e um obrigado. Tchau, queridos. Tchau, queridos.